Cinco ocupantes desse carro com placas de caçador Santa Catarina ficaram feridos após o acidente com esse outro emplacado em Francisco Beltrão. Os feridos eram quatro adultos e uma criança. Todos tiveram ferimentos leves e foram atendidos por equipes do SAMU e dos bombeiros e encaminhados a hospitais de Francisco Beltrão. No outro carro, o motorista também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital. O acidente foi na PR-483 perto das oito horas da noite do último sábado. De acordo com informações repassadas no local, um dos carros seguia sentido ampere quando bateu no outro que fazia o sentido contrário. Chovia na hora do acidente.